Onde é que tá a produção? Cadê o cara da iluminação? Onde é que tá o diretor? Cadê todo mundo? O que que você fez? Você me trancou aqui com aquela droga daquele shampoo, senhor Tuncay? Meu Deus do céu. Como assim, meu Deus do céu? Por quê? Cadê todo mundo? Escuta, minha querida, todo mundo vai voltar. Fica tranquila. Espera aqui. Você vai ver. Todo mundo vai voltar. Tudo vai voltar ao normal. É só ficar aqui, tá? Já vou resolver. Um momentinho só. Meus filhos vêm aqui. Vamos pro quarto. E ó, quero todo mundo quietinho. Mamãe tá bem, tá tudo sofrendo. Tá bom? Mamãe tá bom. Minha fr sliced. Mamãe tá bom.